Vim aqui para não esperar ninguém, para ver os outros esperar, para ser os outros todos a esperar, para ser a esperança de todos os outros. Trago um grande cansaço de ser tanta coisa. E de repente, impaciento-me de esperar, de existir, de ser, vou-me embora brusco, regresso à cidade, como à liberdade. Vale a pena sentir, para ao menos deixar de sentir. Música 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 Música